Música 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 A resposta não se vai, não vou Espero com a tudo, não vou Cagando invadindo a estética e a dor Por favor, vamos apelhar esta loucura Com a pura loucura, não vai, não vai, não vai Eu não vou, eu não vou Cagando invadindo a簡単ar eu terá dor Quem é outro? Eu não me grita Eu não me grita Amém. Amém.